Boa tarde. Eu ia publicar hoje um vídeo que é uma raridade que a gente passa por ele ou por uma peça igual a essa todos os dias, mas não põe reparo. É uma raridade porque é difícil se encontrar com essa característica, mas eu vou publicar no sábado, porque eu deixei o colega aqui de trabalho tentar adivinhar e não conseguiu. Então, só para deixar ele mais curioso, eu vou publicar no sábado. Hoje ainda é segunda-feira, então ele vai ficar alguns dias aí e tenta você acertar o que é. Enfim, é isso. Rolê Urbano.